Música Companheiros e companheiras, o Brasil já é o maior consumidor mundial de venenos agrícolas, que vai dentro do seu alimento que você come todos os dias. Na Europa, a sociedade está se organizando e vem proibindo o uso de venenos em diversos países, sobretudo do glifosato, que é a base, a matéria-prima da maioria dos venenos. Aqui no Brasil, agora com o governo golpista, o governo está caminhando na contramão da humanidade. E por conta da maioria ruralista que há no Congresso, eles estão querendo mudar as leis e liberar o uso ainda maior de venenos na lavoura, que depois vão ir para os produtos que você vai comer. Assim como aumentam a cada dia denúncias científicas de que, de fato, o uso desses venenos, a médio prazo, causa câncer nas pessoas. Portanto, você vai pagar conta de todo esse lucro e dessa ganância das empresas fabricantes, que são todas elas multinacionais. Por conta disso, é que as dezenas de entidades que conformam a campanha nacional contra o uso do agrotóxico, estamos nos mobilizando para conscientizar ainda mais a sociedade brasileira e pedir que cada cidadão nos ajude e faça a sua parte no combate ao aumento do uso de agrotóxicos. Há muitas maneiras de fazer isso. Você pode abrigá-la no submercado, exigindo que o submercado cumpra a lei do consumidor e só venda produtos que constam no rótulo quanto veneno tem, que eles escondem. Assim como você pode escrever para o seu deputado e perguntar se ele é a favor ou contra, você pode escrever para a Anvisa e nos ajudar a pressionar. Por exemplo, agora a Anvisa proibiu um veneno agrícola produzido pela singenta na Suíça, porém deu três anos para a empresa retirar do mercado. Olha, se há um veneno que causa graves consequências para a natureza e para a saúde humana e por isso ela está proibida do uso, por que dá mais três anos? No fundo é a pressão dos ruralistas, e da própria empresa que quer desovar os estoques do veneno que ela já fabricou. Então, para garantir o lucro das empresas transnacionais, eles jogam todo o peso nas costas do agricultor e do consumidor. Acesse a página da campanha nacional contra os agrotóxicos. Lá há um manifesto coletivo contra a liberação dos venenos e nos ajude. organize atos na sua cidade, no seu sindicato, na sua escola. O uso de agrotóxicos na agricultura brasileira é um problema de saúde pública. Nós temos que preservar a saúde dos nossos filhos, a saúde da população em geral e trabalhar para que haja uma transição na agricultura, porque é possível e necessário produzir alimentos saudáveis sem o uso de veneno. E assim, nós vamos proteger a sua saúde e vamos proteger a saúde da biodiversidade do nosso território.